A história narra a violência de uma entidade que faz as pessoas passarem por alucinações, perturbações e depois desta mesma entidade mata esta vítima. A entidade age da seguinte maneira, ela faz a vítima ter visões, passar por momentos assustadores e depois de alguns dias esta mesma entidade acaba possuindo a pessoa e fazendo esta pessoa tirar sua própria vida na frente de outra pessoa. A outra pessoa que viu a morte daquela que foi possuída será a próxima hospedeira da entidade, tudo começa com uma senhora que estava num posto de gasolina até que de repente um homem se aproxima dela, ele estava sorrindo e esse mesmo homem tira a própria vida dele na frente dela, como esta senhora viu este homem se matar, ela mesma será a próxima vítima da entidade. Esta mesma senhora acabou sendo possuída e tirou a própria vida dela perto de um professor, depois esse mesmo professor passou a ser o hospedeiro da entidade, passando o tempo este professor se mata na frente de uma estudante, esta estudante se chama Laura River e agora era a própria Laura quem passava por maus bocados causados pela entidade que planeja entrar nela e matar ela. Laura acaba ficando na clínica da Rose, Rose percebeu o comportamento esquisito da Laura, mas ela entendeu aquilo como apenas mais um caso de alucinação da qual ela deveria conter, já que trabalha como psicóloga. Rose conversa com a Laura e não acredita nas palavras da Laura, porque a Laura alegava que uma entidade estava perseguindo ela, até que de repente a própria Laura dá um surto de gritos, alegando que a entidade estava naquele mesmo lugar. A Rose não conseguia ver nada e apenas entendeu aquilo como um delírio da Laura, Rose vai chamar ajuda e logo depois ela vê a Laura na frente dela dando um sorriso bem tenebroso. A própria Laura estava com o caco de pires nas mãos e a própria Laura acaba tirando a vida dela na frente da Rose, agora era a Rose quem seria perseguida pela entidade, mas ela não sabia de nada disso. Rose relata como foi a morte da Laura, ela relata para os superiores dela, para a polícia, ela relata todo o comportamento estranho que a Laura teve antes de morrer. Mas no dia a dia da Rose, ela começa a ver a assombração na frente dela, nos primeiros momentos ela entende aquilo como um trauma que ela adquiriu depois da morte da Laura, mas no decorrer do cotidiano dela as coisas vão ficando mais intensas. Rose acumula desentendimentos com o noivo dela, ela também tem desentendimento com a irmã dela e isso é desencadeado a partir do momento em que a Rose vai dar um presente para o sobrinho dela. Mas quando o sobrinho dela abre a caixa de presente, havia um gato morto ali, que era o gato da Rose. Rose jura que ela não matou o gato dela, o que é verdade, ela também jura que não colocou aquele gato ali, o que era verdade, mas ninguém acreditava nela. Rose vê a entidade na frente dela e a mesma toma um baita susto e acaba tendo uma forte queda que lhe deixa ferida. É a partir desse momento que a relação da Rose com o noivo dela e com a irmã dela fica bem ruim. Rose decide investigar sobre a entidade que ela estava vendo. Ela lembra que a Laura alegou que ela viu o professor dela se matar na frente dela e a partir daí que a Rose segue passo a passo a história das pessoas que se mataram dias depois de ver outras pessoas se matando na frente delas. Rose até conta com a ajuda de Joel, um rapaz que está afim dela, mas que ela precisou dele porque ele trabalha na polícia e por isso consegue encontrar cada caso de pessoas se suicidando de maneira bizarra. Rose descobre um caso de um homem que tinha diversos delírios e daí matou outra pessoa e assim se livrou dos delírios. Este homem estava na cadeia e o nome dele era Robert. Rose se encontra com ele e ela tenta entender como aquele homem conseguiu se livrar da entidade que fazia ele delirar. Aquele homem que é o Robert descobre que a própria Rose estava sendo perseguida por esta entidade. Por isso esse Robert manda ela se retirar da frente dele. Ele grita bastante mandando a Rose sair. Com isso a própria Rose tem a ideia de matar alguém na frente de outra pessoa para se livrar da entidade. Rose tenta matar o Carl na frente do chefe dela, mas aquilo tudo não passava de um sonho, o que deixou a Rose frustrada. Rose tem a ideia de se isolar para que a entidade não possua ela e faça ela se matar na frente de outra pessoa para que esta pessoa não seja a próxima vítima. Rose tem a ideia de ir na casa onde ela passou uma parte da infância dela. Esta casa estava isolada e abandonada. Rose tem um trauma com aquela casa porque a mãe dela havia morrido de overdose naquela mesma residência abandonada. Rose planeja ficar ali e ela até havia falado com Joel que ela iria se isolar. Mas numa noite Rose ouve barulhos e ela vai no quarto onde a mãe dela morreu. Ela encontra a mãe dela ali e ambas começam a conversar sobre o dia em que houve aquela morte. Entretanto na verdade aquela não era a mãe da Rose, era a assombração. Rose se afasta da entidade, mas a entidade persegue a Rose. A entidade tinha uma aparência terrível e com isso a esta entidade e a Rose entram em confronto. Num primeiro momento Rose até derrota a entidade pensando que esta entidade estava morrendo queimada. Rose se afasta daquela casa e ela encontra o Joel e havia uma tranquilidade entre os dois. Rose tem uma alucinação de que ela foi na casa do Joel naqueles momentos de tranquilidade. Porém Rose percebe que aquele ali não era o Joel, mas sim a entidade que persegue ela. Rose se dá conta de que na verdade ela estava apenas do lado de fora da casa que ela imaginava que pegou fogo. Mas daí o verdadeiro Joel aparece na frente da Rose. Rose não queria que ele ficasse perto dela e ela entra naquela casa. E é assim que a entidade ataca a Rose dentro daquela casa e depois disso ainda entra na Rose. Joel entra na casa, ele procura a Rose e encontra ela sorrindo e preparada para atirar fogo nela. Rose, que agora estava possuída, se mata na frente do Joel, atirando fogo nela mesma enquanto Joel ficava estático. Isso significa que a entidade iria perseguir Joel a partir dali e assim a história acaba.